Na casa do meu avô, Seu Humberto Farago, Eu subia no telhado Pra roubar a goiaba do seu papo Minha avó atrapalhada Confundia o nome da gente Chamava o Nelson de jovem E eu de um nome diferente Desce daí, Nequinho, Sérgio, Flavinho, Mário, Darcy Até acertar o meu nome Eu já nem tava mais ali Nós éramos três meninos Numa multidão de gurias Eu, o Nélcio e o Joga Filho de Beatriz, minha tia E aí veio Juliana Logo depois a Carolina Daí chegou a pouco na família das meninas Antes era Lulul, Lili, Dicabri, Dicabri, Dicia e Cristina A quanta guria solta A Tazanara Constantino Eu me lembro desse tempo Guilherme não tinha nascido Na cristaleira todos os doces Antes do almoço era proibido Eu vou contar agora O que ninguém nunca revelou A chave da cristaleira A chave da cristaleira Ficava em cima do armário do povo E aí veio Juliana Logo depois a Carolina Daí chegou a pouco na família das meninas Antes era Lulul, Lili, Dicabri, Dicabri, Dicabri Dicabri, 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 Dicabri Constantina, há quanta agonia solta, atazanada Constantina, e aí vem o Juliano. E aí veio o Juliano, logo depois a Carolina, aí chegou a pouco na família das meninas, antes era Lulu, Lili, Gicabri, Brigícia e Cristina, há quanta agonia solta, atazanada Constantina. E aí veio o Juliano, logo depois a Carolina, aí chegou a pouco na família das meninas, antes era Lulu, Lili, Gicabri, Brigícia e Cristina, há quanta agonia solta, atazanada Constantina, 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 há quanta agonia solta. Legenda Adriana Zanotto